Agora eu tô falando, bora galera lá de novo. Bora galera lá de novo. Pai, tô me chegando. Pai, tô me chegando, tá perto. Tá perto? Aham. Vai, 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 vai. Bora lá, que senão não dá tempo, né? Uhum, bora lá. Vamos, 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 vamos. Tu vai colocando no YouTube, hein? É no YouTube pra galera ver. Uhum. Tu também vai assistir? Bó. Ah, tá lá. Vem aí. Quero. Tu vai lá pra rua, é? Bó. Vai, tá, bó. Não. Pai, tô me chegando. Tá faltando longe ainda. Voltando lá. Cuida, senão não dá tempo. Bora. Cuida. Bum. Mais um cano. Ei, um. Parece que é mais açúcar, né? É. Bora, bora, bora. Bora, só não dá tempo. Bora. Ele tá apertando, não. Nem. Olha, abre grande, pai. Pai. Tá onde? Tá onde? Não, pai. Ah, ali. Ali, pô. Aham. Ah, tá ali tudo, pai. Tô vendo. Uma lua vem de graça. Olha o sol, ó. O sol tá bonito, né? Aham. Ele tá poderoso. Tá poderoso. Ele derrota as alvo vem de chuva. Ele faz chover, né? É. Ele faz. Olha uma cabeça de chirene, ó. Cabeça de quê? De chirene. Ah. Ah, ali, ó. Tô vendo. Ele tá andando. Tá andando? Aham. Ele não tem braço. Parece que tá ligado, porque ele não tem que contar. Tô vendo a luz, né? Tá ligado, né? Aí, ó. Tá ligado, ó. Tá mudando, ó. Aí, ó. Tamo chegando na... Reto. Fala, galera. Tamo chegando lá na rua. Galera, tamo chegando lá na rua. E olha essa cabeça de chirene. Cabeça de quê, tá ligado? De chirene. Aham. Ali, aí, andando. Tamo chegando. Ele tá andando. Tem outra, tem duas. Tem mais uma. Tem mais outra? Aham. Tem uma da cidade. Tem um que não tá com cabeça. Aí, meu trabalho. Tô enxergando, pai. Tô enxergando. Tô enxergando. Mas ainda falta muito. Parece, pai. Qual o nome desse pássulo? É uma sabiá. É um como? Vamos sabiá. Votar aqui, eu vou te comer. Votar aqui, eu vou te comer. É um pássulo. É um pássulo. Olha, mostra a boeira pra galera. Olha a boeira. Ali, ó, de banda. Ó. Qual é? Ali, ó. A boeira. Não tá andando, não. Tem garapê aí, ó. Esse daqui? É, mostra lá pra galera. Olha a boeira. Dá uma bola, senão não dá tempo não ir lá na rádio. Bora. Estamos chegando. Estamos chegando. Mas ainda falta muito, né? Aham. Pai, chega lá, eu vou ter que ir sem microfone, né? Não, pode ir com microfone mesmo. Por quê? Pode ir com microfone. Não tem rolo, não. Hã? Não tem problema nenhum, não. E eu tô cansado? Já tá cansado? É. Por quê? Por quê? Por quê? Estamos chegando. A galera ficou pra trás. A galera tá quase chegando. Mas não vai dar tempo. Fala, Paco. A galera, esse aqui é o microfone, ó. Galera, isso é o microfone? Mostra, Paco, o microfone. Mostra aí. Aí, ó. Tamo chegando. Bota pra galera a bueira ali. Olha a bueira, galera. Tamo chegando, pai. Tamo chegando. Tamo perto. Tamo perto. Chegar lá, tu vai ter que levar ao meu bolacho, né? Porque eu tô muito cansado. Tá cansado já? Uhum. Agora chegando na rua? Chegando. Tá vindo nada, pai? Não sei lá. Sobe pra rua. Por quê? Fica ali na rua pra nós gravar vídeo aqui. Ele tá vindo, pai. Fica na rua ali. Não dá tempo. Quem que tá vindo? O gato. O gato tá vindo, é? Não dá tempo. Uhum. Tá vindo. Ele tá correndo. Pai, atrás de tu, pai. Vem olhar esse outro canal. Vem. Vem atravessar a rua. Atravessar? Cuida. Aí a gente volta. Vem. Mas deixa um carro passar. Vem, não. Tô olhando aqui. Vem. Deixa um carro... Um carro passar esse barulho. Não, vem. Põe a rolar. Outro canal aqui nós nunca tínhamos andado, hein? Uhum. Vem. Nossa, tô rolar do mesmo. Uhum. Aqui é o canal da igreja. Hã? Canal da igreja. Da igreja? Uhum. E aí, chegou. Bora, voltando, bora. Bora. Vai por aí lá, por aqui. Pai, cuida. Cuida, pai. Cuida, pai. Cuida. Tá vendo? Uhum. Tô decisivo, pai. Vem. Tô sim, vai que levar eu num braço. Eu parei. Já falei que eu tô cansado. Já falei. Eduardo, tu quer que eu leve tu num braço? Tu tá cansado? Uhum. Não, deu bem pouquinho. Tu já tá cansado? Uhum. Uhum. Mas eu tô cansado. Fala, galera. Eu andei muito. Tô cansado. E aí, galera, eu andei muito. Que, que, que eu, que eu acho que eu tô cansado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.